Fala galera, então aí tá aí meu carro, coloquei uns pneus XBri Brutus, aí ó, pneu muito top rapaziada, olha, muito top mesmo, olha como é que fica no Xport aí, como eu uso pra pescar aí o carro, eu ia colocar um liso, mas se anda nessas terras aí, esses barrancos, aí eu achei esse pneu barato, né, daí comprei ele, eu tava vendo o da Continental e da Pirelli pra comprar, mas sem condição rapaziada, sem condição, é, o da Pirelli, esse daqui ó, que eu tenho ali atrás ó, 1150, sem condição né, mas aí ó galera, eu recomendo pra vocês aí ó, pneuzinho top, 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 e barato, paguei 499 cada um, deu da Continental que eu tava olhando, 750, 800 conto, tá aí ó, pra quem tem a dúvida aí de se esse pneu aí ó, o XBri é bom, aparentemente é de boa qualidade, ó, muita borracha, e ficou top no Xport né, porque ó, ficou até mais parrodona, recomendo aí rapaziada, pra quem tá pensando em, em comprar, eu não tinha visto no Xport como que fica, eu recomendo, ficou muito top, isso aí é condição de comprar pneu misto aí pra, de marca conhecida, aí ó, a parte de trás, é isso aí rapaziada, recomendo o pneu hein, eu comprei na van, quem quiser dar uma pesquisada, pesquisada lá ó, tem esse pneu, agora eu posso ir nos terrão lá, nas minhas pescarias de boa, que eu não vou se incomodar com um atoleiro, beleza rapaziada, tamo junto! Tamo junto!